Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma série diretamente da nossa querida live transmissão com as seletivas do Mundial de Warcraft 3, o Royal Land Beam Sports Series, que vai acontecer lá na Alemanha e 6 jogadores, 3 da Ásia, 3 do Ocidente podem classificar-se. Essa primeira seletiva aberta vai ter a primeira fase, 4 seletivas abertas e no final do mês vão ter as seletivas fechadas. O Top 16 vai tentar lutar pelas 3 vagas da América ou da Europa. Pato, se vencer aqui já vai para a segunda fase, já vai garantir sua vaga para o final do mês. Então vamos lá, ele vai enfrentar o Hulk, a gente viu as estatísticas, questão de partidas ranqueadas, o Pato vence algumas vezes, o Hulk vence outras vezes, mas o Pato nunca venceu uma série de MD3 ou MD5 contra o Hulk. Nunca, 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 nunca. Então, se acontecer, isso agora vai ser histórico, a gente está torcendo aqui pelo Brasil. O Gabriel Diniz acaba de mandar um presentão aí para a comunidade do YouTube. O Pedro Felipe Feire de Medeiros acaba de ganhar. Sup? Graças ao Gabriel. Valeu, Gabriel! Valeu pela força como sempre, dando aquela força monstruosa. Olha, falaram que hoje vence. E aí, chat? Manda a Quack se vocês acham que o Pato vence. Vai ser o Pato contra o Gavião. Bora! Quando vai ser o Mundial de Fato e onde será ele? Vai ser no mesmo lugar que no ano passado, na... Na arena lá de Dortmund. Vai ser no começo de agosto, dia 1º de agosto, se eu não me engano. E, infelizmente, esse ano eu não vou para o evento. Eu vou narrar daqui, do Brasil, porque eles tiveram lá uma mudança, né? Eles mudaram um pouco o sistema. Eles querem mais pessoas indo e eles não querem narradores internacionais. Porque ano passado eles quase não pagaram o evento. Então é bem difícil. Mas eu vou narrar, né? O Pato jogando todas as partidas lá, eu estarei aqui narrando para vocês, velho. Mas, sem dó, eu estarei em todos os momentos do campeonato. Porque dá para assistir pelo Flow TV, né? Lá vem, Pato, com o Imoleixo, já vai chegando pelas costas, vai atrapalhando a vida do Hulk. O Hulk quer continuar insistindo para aqui, já acaba perdendo um peãozinho. Total de um peão já chorou neste lobby. Pega, level 2. Está conseguindo contestar bastante. Isso aqui já é uma contestação bem boa. Muito boa para o jogador brasileiro. Cancelar a tentativa de expansão é bom. Ainda tem o Mago Ogro. O Pato só está ali, né? Só segurando, só segurando, só segurando. Atrasando o máximo possível. Peõezinhos já estão começando a levantar as torres sem terminar o campo ainda. Os arqueirinhos continuam lutando contra o Footman lá dentro da base. O Pato quer continuar insistindo. Ele quer pegar o item. Ele quer pegar o item. Será que ele vai conseguir pegar o item? Ele deu uma passeadinha por aqui só para tentar... Pegar alguma coisa. Não conseguiu. O Hulk está levando bastante tempo, mas vai eventualmente levantar essa expansão. Todo humano é safado. Todo humano quer expandir, velho. Série Melhor de 3 começa aqui já com... Hulk querendo estabelecer bilhões de unidades contra o jogador brasileiro. O Pato está no caminho da Tier 2. Vai ter que voltar por aqui e recuperar a vida. Ele não está levantando nenhuma tentativa de expansão. Vai investir tudo para um ataque. Tem muita unidade machucada. O Demor Hunter já está dando as caras por aqui. O Hulk vai ver essa movimentação. O Pato quer destruir com as coisas antes da torre se levantar. Ah, ele vai perder muita mana. Perder muita mana. Dois espiões já choraram. Não! Ele saiu com três pontos de vida. Ah, não, velho. Ah, não! Não! Cafados! As tropas de um jogador estão sob ataque. As aqueirinhas estão vindo. Mata, mata, mata. Ah, não, velho. Que ódio, velho. Que ódio desses espiões tudo precisando de atendimento médico, velho. O Elfo só quer lá, né? Acabar com a miséria dele. Tá triste. O Pato vai chegar na Tier 2. Vai precisar do segundo herói. Pode ser um panda, pode ser uma naga. Eu acho que o Pato vai puxar naga porque ele quer lutar contra esses Fultima aqui, velho, pelo mapa. Ah, mergulhar ali é muito suicídio, velho. Ele não tem staff. O Fly By Wire! Nossa, salve, velho. Mandou cinco gift subs aí no canal da Twitch, velho. Valeu, valeu, valeu demais pela força. Vai ser naga ou vai ser panda? Vai ser naga ou vai ser panda? Vai ser naga ou vai ser panda? Aí ele vem cá e puxa um Pit Lord. Falei que era naga. Ele vai querer lutar agora com muitas archers. Um Demon Hunter rilado pra quebrar logo com a expansão. Grambéia, Fpate, Ryan Lemos, Eltanados e Carbonar. Aproveitem aí do gift subs do nosso querido Fly By Wire. Obrigado, Fly! Obrigado, obrigado, obrigado como sempre. Continua no ataque. Pato, mergulha. Ai, 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 ai! Esse Pato tá bloqueado com o Demon Hunter. Tá bloqueado com o Demon Hunter, mas o ataque tá encaixando muito. Já mata muito Footman. E continua o ataque agora mirando pra cima do próprio Arquimago. O Arquimago vai ter que sair galopando pra longe. Retoma, retoma o ataque. Cada flecha de gelo é um ataque no coração desses Footmans. Consegue muito Footman e eliminação por aqui. O Raul tá perdendo muito exército pra fazer a proteção da base. Isso aqui já vai se adiantando um bom sinal, mas ainda não é vitória. Tem muito ainda pra acontecer nessa match. Saiu miado. E tá perdendo muito Footman. Tá perdendo muito Footman. Não vai ter exército pra se defender. A base tá começando a ficar exposta, rapaziada. Tá começando a ficar exposta, Mon Hunter. Vai entrando cada vez mais. Agora é contestar a expansão. O problema é que ele não pode ficar preso. Se ficar preso, complica tudo. Nesse GIF de inscrito, vocês estavam de cosplay de Sub-Zero? Sim. É um vídeo. É um vídeo... Na... No... No submundo da internet, cara. É uma longa história que não dá pra contar agora. Ah, contestou bastante, hein? Contestou bastante. Ele tá indo pra Tier 3. Fazendo os upgrades pra aqui. Segurando as pontas. Mas o Raul tá indo pra Tier 2. Tá aqui fazendo mais Footmans. Vai querer continuar no ataque? Precisa contestar. Matar mais peão. Afetar bastante a economia. Contesta essa economia do humano safado. Mata muito Footmans. Segura bastante as pontas. Vai, Pato. Faz a limpa por aqui. Faz a limpa por aqui. Já vai aparecer no Triad. A expansão tá sendo macetada. Ele tá querendo quebrar com a torrezinha. A torrezinha tá sendo ameaçada cada vez mais. O Akimago saiu com 32 pontos de vida. A situação tá extremamente caótica. Tá aparecendo bilhões de trabalhadores rurais querendo reivindicar terras. E querendo fazer a proteção de tudo que é da aliança. Cara, a situação tá boa pro Pato, velho. Pode parecer que o Raul tá com muito mais supply. Só que é muito mais supply de trabalhador, né? É 22 de supply de trabalhador. Tem que aparecer o urso agora, velho. Tem que aparecer o urso. Com o urso, o Demon Hunter fica soltinho, soltinho. Fazendo o que ele quer agora. Usa o campeão. Pato vai farmar aqui no centro. Cara, aqui dropa a pau da cura, velho. Aqui dropa a pau da cura. Aqui dropa a pau da cura. Ah! Quase. Pelo menos é um item bom pra resistência do Demon Hunter. Tank 2, urso. O Hulk não tem nada de exército tier 2 ainda. Tá levantando Arkenicenton agora. Senhoras e senhores. A briga vai. Se aproximando. É, é pedra de vida, velho. É cura. O pau da cura cura, velho. A pedra de cura, de vida cura. Tudo cura, velho. É cai ou não cai, velho. É cinquenta por cento de chance de cair, velho. É cura, pô. Toma um hunting com isso daqui. Aguenta tocar uma beleza. Vai lá, vai lá. Acha mais, acha mais. Faz a limpa desses futbol. Já tomou uma retada pra ficar esperto. Aquela, aquela insônia. Aquela insônia que você tá sentindo, velho. É justamente porque você tomou uma marretada. Vai fazendo o campo aqui no meio. Muita arqueirinha com a vida abaixo. Mais ursos estão sendo feitos. Mais ursos estão sendo feitos. Tem que comprar o Skrull, né? Skrullzinho, Skrullzinho, Skrullzinho. Skrullzinho. É Skrull, né? É Skrull o que você quer. Eu sei que... É isso, pato. Compre o Skrullzinho. Não tem Skrull. Putz. O maldito comprou o Skrull, velho. Maldito seja tu, Hulk. Veio o ovo da cura. Muito bom. Nossa, tem muito... Ele queria um Skrull, velho. Pra ficar curando essas arqueirinhas aí. Tudo machucado. Tá começando a fazer Sorcery. Sorcery neutraliza a rapaziada. Jogou mais uma cura desse lado. Cadê? O ursinho tá vindo pra esse lado. Já reposiciona. Boa. Tá começando a cercar aí a base principal. Porque essa base tem menos proteção. Não tá tão morada. Não tá com tanta torre. E agora o pato. Tem que achar boas fights. Já tira toda a manda. O Montaikin que tá zerado. Já vai aparecendo por aqui o ursinho. O ursinho pra continuar a luta. Vai abrindo em moleixo. Puxa a peãozada desse lado. Do Montaikin já não tem nada que ele possa fazer. O pato tá numa boa situação. Agora é só conseguir boas eliminações. E não perder essa naguinha. Naguinha. Acaba sendo focado. Tá aí. Level 3. Consegue abrir. Poção de vulnerabilidade. Garante mais alguns segundos no meio da fight. A fight tá desabando aí pro jogador humano. Traz mais dois rifles. Mas eles estão sozinhos. Solitários desse lado aqui dessa fight. Já usa. Usa o ovo da cura, velho. Usa o ovo da cura. Que mantém o Demor Hunter vivo por mais tempo. O humano não para de fazer boneco, velho. Alguém segura que o humano não para de fazer boneco. O humano expandido é um inferno. Precisa de umas dríades, né? Pra tá slow. Vai, vai. Mata esses rifles aí. Mata, mata, mata. Mergulha. Isso, mergulha. Não tem medo. Entrou. Entrou. Akimaku tá vindo pelas costas. Vai destruir o altar. Destrói o altar. Vai começar a limpar com a base. Mas não para de chegar boneco desse lado. O Hunter mergulhando dentro da base. Tá conseguindo lidar com poucos spellbreakers. Os ursos conseguem ser em maioria. A sorça, eles tão começando a dar aquele slowzinho chato. O pato já joga o staff pra salvar aquele ursinho carinhoso. A estação continua sendo de bilhões de bonecos surgindo pro humano. Curinha. Jogou o buff. Jogou o buff desse lado. Continua na luta. O Hunter King consegue pegar o level 2, meu amigo. Não para de aparecer boneco pro humano. Consegue a eliminação. Mata esse Hunter King. O Hunter King acaba morrendo. Agora abre um pouco de espaço. Não tem muita proteção pra cima desse exército. Pra aqui, agora o pato tá fazendo mergulho direto pra cima das unidades da backline. Benas, 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 benas. 58 pro pato. O Hulk tá com 48. Continua nesse ritmo. Continua nesse ritmo. O ursinho acaba caindo. Pega o level 4. Tá mergulhando. A orçada vai aparecendo. Ai, 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 ai. Não sei se é um bom lugar pra brigar, velho. O pato tá cercado. Tem staff. Ele tem staff. Pode jogar o staff pra salvar por aqui. Foca pra cima do Arquimago. O posicionamento não acho que tá muito bom. Tá pronto pro segundo round. Tá conseguindo várias eliminações pra cima de Caster. Spellbreaker caia. Todos os priests estão com a vida baixa. Tá quebrando por aqui o altar pra não deixar o Mountain King reviver. Já tira toda a manda do Arquimago. Continua no ataque e ainda tem muito urso vivo. Vai destruindo pro altar pra não deixar o Mountain King. Não deixe o machinho voltar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Quebrou. Quebrou, volta aqui e não volta. Pelo menos por enquanto. Vai e volta, vai e volta. Agora é só fazer eliminação. Rock e deixa a partida, meu amigo. Contesta tudo que tem por aqui. Abre um. Brasil. A zero. Jogaço pelo pato. Abre um a zero por aqui contra o Hulk. Mas ainda tem que ganhar o mapa. Ainda tem que ganhar o mapa, senhoras e senhores. Tem que ganhar o mapa. E o próximo será em Tidy Hunters. Em breve pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Galera, chegamos em 10 mil. 10 mil inscritos. Deixem um like pra dar aquela fortalecida e mandem um salve no chat aí. Ato abre um a zero. Um a zero. Um a zero, senhoras e senhores. E agora vamos para o segundo mapa em Tidy Hunters. Um mapinha que é meio embaçado jogar contra o humano, mano. Eu até sinto que aqui talvez ele jogue de Keeper. Teremos. 82 pessoas no YouTube e temos 67 na Twitch. Vamos, rapaziada. Qual vai ser a escolha? Keeper. Keeper farma bem, né? Consegue abrir a expansão e começa a contestar forte enquanto os humanos não têm dispel. O que? O pato andou treinando com isso, velho? O que? A última vez que eu vi o Arden do pato, velho, faz muito tempo, velho. Será que ele tem uma carta na manga? As tropas de um jogador estão sob ataque. O Arden, cara. O Arden vai pato. Ele tem um plano, velho. Certeza. Certeza que ele tem um plano. Tá sentindo. É a confiança que ele precisa. Ô, ô, ô. Se ele contesta aqui, pode ser uma boa, né, velho? Pode ser uma boa. Pega o primeiro item. Deixa o Arqueirinha farmando o resto. Shadowstrike para cima dos Fultmans. Ele não vai conseguir contestar aqui. Mas pelo menos ele vai levar um prêmio de consolação que é um Fultman, né? Tem anseite of War por aqui. Ó o Neymar. O Neymar caiu. Primeira eliminação. E level 2. Ok. É jogar agressivo para cima do Hulk. Tá sentindo confiante. Tá sentindo confiante. Compra uma secret, aumenta atributo. Vem. Vem para cá. Faz uma festa. Faz uma festa aqui, pato. Dá uma segurada no jogo dos humanos. Cadê o Strike? Isso! Isso! Mais um! Um total de quantos peões já choraram nesse lobby? Um. Ok. 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 Anseite of War por aqui para farmar depois. Vai mergulhando aqui dentro da base. Cadê aquele peão machucadinho? O fato está procurando por ele. Mais um, mais um. Está guardando. Ele tem um plano, velho. Esse plano é jogar bem agressivo aqui. Aqui. Está aqui, velho. O Hulk está protegendo bem o safado. Guardando o humano. Ah, estou indo para a pressão, indo para a Tier 2. O que é isso? Ah, não gosto muito de forçar para cima do Arquimago, não, velho. Mas ele pode voltar e recuperar bastante, mano. Só que ele só está com duas moelas. Tem que fazer a terceira, eu acho. Logo, logo. O problema é que falou que aqui acabou. O Arden é muito chato. Está farmando o campo lá do outro lado. Com as arqueirinhas. Ele quer o level 3. Só que vai levar um tempo até pegar o level 3. Hulk sendo obrigado a jogar Tier 2 sem expansão. Será que a Arden vai brilhar? Pato, enraíza. Toma menos dano. Está de olho. Só que agora o Hulk já está no level 3, cara. Já está no level 3. Passou reto. Foi para longe. Como é que você vai farmar esse level 3 agora, Pato? Para cima dos Fultmans. Vai recuar. Vai para cima. Vai de um lado. Vai para outro. Mais um. Shadow Strike. Mais um Deny. Item dropado. Não sei não, velho. O Hulk está adaptando bem para o jogo de Warden, velho. Sem level 3. Lá vem as Wisps. Vai. Dispel. Dispel. Ah, ele já separou. O bicho é safado. O bicho é safado, velho. Cancela uma. Pega a outra. Então, aqui morreu antes, né? Elemental caiu antes. Beleza. Ele parou o ataque, mas sacrificou 3 Wisps para isso. Não é uma troca muito boa para o Elf. Mais um ataque. Matou, hein? Matou, hein? Ah, não. Olha o Pato. Olha o Pato. Olha o Pato. Olha o Pato com surround. Não, deu certo, velho. Mário Verde mandou um sub por aí. Trinta e dois meses. Obrigado. Obrigado pela força, meu grande. Chegamos no tier 2. Guys, dá para sonhar? O jogo vai ser para Riffling. Riffling é em cássico, hein? O Pato precisa do level 3. Precisa do level 3. Importante demais pegar esse level 3. Será que ele rouba? Faz aquela roubadinha. Vai. Ok, já assistou. Ele vai pegar o item. Será que ele pega? Será que ele pega? Será que ele pega? Auto-ataque veio e ele pegou. Pegou, pegou. XP e o item. Rouba do Russo. Pega o level 3. Agora o Ficho pega. É fan of Knives no level 2. Ele está sem blink. Tomou Dust. Tomou Dust na cara. Vai ter que recuar. Ele foi fan of Knives level 2. Paladino, segundo herói. Paladino era para lidar contra a Shandai Strike. O Pato veio lá e agora vem com dano em área para complicar a vida do Paladino. As tropas de um jogador estão sob ataque. Rapaz do céu. Agora veio com dano em área, velho. Dano em área. Lembrando que não é o patch que buffaram o level 1 e o level 2 da FNAF. É o patch em que o level 3 é muito forte. O level 3 da FNAF é monstruoso, mas não é ainda o level 5. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não é ainda o level 5. Agora é sonhar level 5, chat. Sonha comigo. Level 5 dessa ordem. É 1.600 o dano completo da FNAF atualmente, velho. Se eu não me engano. 1.660, se eu não me engano. Vou conferir aqui. Vamos lá. A FNAF no level 2 pega 6 alvos. E o dano completo atualmente é... 125 por target. Se ele pegar level 3, a área aumenta, o dano aumenta e o número de unidades aumenta. Deixa item no chão. Pega level 4. Vai dando dano, vai distribuindo. Está chegando por aqui. O Paladino conseguiu pegar o level 3. Vai ser muito difícil de pegar a eliminação em uma unidade. Mas pelo menos o dano em área vai ser grande. Vem para ataque. Isso aqui pode ser Tower Rush. Para não deixar... O Hulk vai ter que matar o jogo agora para não deixar a Warden pegar a level 5, velho. Ele sacou que a Warden 5 vai ser um problema gigantesco. Ah, tu só vai gerenciando. As torres estão se levantando. Precisa fazer o Wisp para neutralizar com esses elementais. Já posicionou ali nas costas. Começa a distribuir dano. Os ursos estão se levantando. Os ursos estão indo para cima dos Rifflements. A Warden tem ali. A poçãozinha já deu mais uma rodada. Já teve que forçar o Scroll de Cura. Bato. Já vai se aprofundando por aqui. Quebra com todas as torres. Está seguindo, neutralizando com o jogo. Dá mais uma rodada. Está indo para cima dos alvos. Vai conseguir algumas eliminações. Tem a curinha que chegou na hora certa. Ele não tem mais mana. Vai ter que voltar para a base para recuperar a mana se ele quiser. Mas ele conseguiu frear o Tower Rush e agora está mirando para cima dos ursos. Para cima dos peão. Vai, lança uma curinha. Recua. Recupera a mana. Fica pronto para a próxima. Porque o Hulk já está bem miado. Comprei o Steph. Lança o Steph para cá. Lança o Steph para lá. Ele está com mana muito baixa. Precisa comprar pote de mana. Precisa comprar pote de mana. Vai forçando. Mais um Tower Rush pelo Hulk. Vai recuperando mana. Vem para mais uma rodadinha. Não consegue eliminação. Warden, Warden, Warden. Tem que tomar cuidado. Se tomar slow. Ele não tem mais teleporte. Ainda tem Steph. Vai forçando. Consegue eliminação de mais um Priest. O level 5 está começando a se aproximar. Tem muito boneco desse lado. Pato. Precisa manter o ataque por mais tempo. Precisa defender por mais tempo. Perde um urso. Mas está começando a forçar para cima dos heróis. Hulk. Vai conseguir levantar as torres. E agora o Pato. Está meio cercado por aqui. Ele consegue pegar o level 5. Ai, ai, ai. Pato. Ainda deu uma rodadinha. Machuca muito lá atrás. Ai, ai, ai. Pato do céu. Se ele voltar para a base. Vai recuperar um pouco de mana. Ele está com muito gold. Consegue fazer algumas eliminações para cá. Umas outras para lá. Já está na metade do level 5. Shadow Strike level 3 monstruoso. Levantou duas torres arcanas. Volta. Recupera. Joga paciente, Pato. O adversário está mergulhando. Isso daqui não vai dar tempo dele jogar teu paciente assim, não. Pen of Knives é 100 de mana. E ele perdeu um chopp justo agora. Ele vai ter mana suficiente para uma rodada só. Vai tentar mergulhar. Está sob a data. 100 de mana. 100 de mana. 100 de mana. Abriu. 100 de mana. Rodou de volta. Foi para cima do rifle. Mergulhou. Matou mais um. Recuou. Tem recurso. Ele não tem mana para levantar. Ele não tem... Wisp para coletar madeira e fazer mais unidades. Ele perdeu todas as Wisp. Cara, está quase tudo desabando. Mas a Warner está tão boa para lidar com as coisas. Não tem Wisp para a madeira. Não tem Wisp para a madeira exatamente. Estava refazendo tudo que ele pode. Essas torres arcana aqui prejudicam. O maior problema é cancelar o shopping. É um problemaço para ele agora. Perder o shopping é muito ruim. Uma cidade está sob ataque. Falta vida. Falta cura. Falta tudo. Vai fazendo mais um urso lá dentro da base. Vai tentar defender. Chamar atenção. Pato, desiste por aqui. Foi tão perto, velho. Foi tão perto, cara. Se tiver... Talvez se tiver segurado a onda um pouquinho mais, né? Pegou o level 5, volta e recupera. Um a um, velho. A ideia era boa, velho. A ideia era boa, mas levou muito tempo para chegar no level 5. Um a um. Agora vamos para o próximo mapa, que agora será Shadow Grave. Ah, eu acho que Warden Panda não seria bom, velho. Os dois iriam competir pela cura da Moonwell. Então, eu acho que Panda não daria boa, não. Um a um, então, senhoras e senhores. Um a um. E agora estamos indo à decisão. O mapa que irá definir quem vai ser classificado para a segunda etapa da seletiva. A ideia era tão boa, mas agora eu acho que ele talvez volte, né? Mas volte para um Demon Hunter. Shadow Grave é mapa onde o humano vai querer expandir. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos ver qual vai ser a escolha, velho. Demon Hunter é o arroz com feijão. Keeper é uma tentativa. Warden é insanidade. Ah, tá. Vai com o clássico. Vai com o que deu certo. Um a um, melhor de três. Hora da verdade por aqui. Pato buscando a classificação. Lembrando, nenhum outro jogador de alto nível da Américas veio jogar, velho. Não tem Hitman, não tem James, não teve Hunter. O Pato tá sendo o cara das Américas pra buscar essas vagas, pelo menos por enquanto, né? Primeira seletiva ainda. Push lightning shield, tá aí. Posiciona, faz tudo bonitinho. Que isso? O Ogro não para... Que isso? O Ogro não para de atacar a Arqueira, velho. E troll do cacete, velho. Nossa, velho. A Arqueirinha tava mirando no Ancient of War e o Ogro não trocava o Agro, velho. Que desgraça, mano. O Ogro trollou demais ali, cara. A inteligência artificial do jogo não tava funcionando como deveria. O Tucujú. Como eu jogo esse jogo aí? Pela Blizzard? Sim. O jogo oficial, a versão que estamos jogando aqui, é a versão feita pela Blizzard, ou Reforged. Só que estamos com um gráfico clássico. Perdeu o XP? Sim. Ancient of War pegou a XP. Ele vai pegar o 2. Hauk. Jogando o safe. Cara, será que essa torre de batedor, jogando o safe, não abriu expansão muito rápido, foi porque o pato assustou com a Ordin no segundo jogo? como assim a construção pegou XP quando a construção mata uma unidade, ninguém ganha XP se torre mata não pega XP, se anseite of war mata não pega XP esse daí ia ser o buff que o amor sonha as tropas de um jogador estão sob ataque ele vai ver a expansão Pato cancela por aqui provavelmente vai ir T2, consegue a eliminação do Fútima do outro lado o Hulk vai uma base ok, não vai ter expansão ele vai jogar uma base contra o Pato push clássico de Rifleman e ele já está no level 3 armou muito rápido o Pato já aparece por aqui vai jogando pra Immolation para distribuir o máximo de dano que ele pode bloqueou, não deixou ir atrás do Shadow Priest a ausência do level 3 pode complicar muito com o Pato no campo os profissionais jogam com o gráfico novo ninguém joga com o gráfico novo só observador na época que a Blizzard patrocinou o campeonato mundial e até mesmo a Blizzard patrocinando ferrou com profissionais com isso forçando o gráfico reforje de ela ferrou com o Torzaim uma história que algum dia eu conto aí mas já contei algumas vezes o Pato quer o level 3 mas não sei se ele vai pegar o level 3 aqui nesse campo puxa mercenários segue pelo farm putz ele deu o review putz agora é um ataque que tudo isso aqui está aberto o Pato tem ainda um pouco de cura que ele pode se curar ele não vai pegar o level 3 ainda e um ataque pesado aqui velho não pode deixar cair de jeito nenhum um L se não chega na T2 ele não pode fazer nada agora é defesa velho ah Tupato 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 vai perder muita Wisp velho vai perder muita Wisp veio pra tentar reparar aqui e perdeu Wisp pra cacete velho os fútbol estão mirando em cima das Wisp ah que desespero o Pato vai ficar sem madeira na T3 ele pegou level 3 mas tá muito ruim de madeira a situação tá muito cruel pro Pato ele consegue algumas eliminações mas ele chegou na T2 ele vai chegar na T2 sem Wisp sem madeira tem bastante madeira? tem mas ele não tem Wisp pra continuar coletando spell limpou aqui continua lutando do jeito que dá chegando na T2 ó já botou toda Wisp pra produzir velho e ele tá 26 barra 30 ele não pode puxar o segundo herói herói é 5 de comida cruel demais esse ataque velho conseguiu salvar algumas unidades agora tá na produção de Riffman deu na longa distância pesado e agora repor a economia repor a economia tentar puxar o segundo herói mas vai levar muito tempo até ele conseguir puxar o segundo herói tá jogando só no Demon Hunter enquanto pode vai tentar farmar aqui no centro pra puxar Shredder ele precisa disso daqui se não já era a economia de madeira dele vai ficar muito complicada pega Book of the Dead mas vai ter Priest vai ter Priest do outro lado vai ter Priest do outro lado vai ter Priest do outro lado vai ter o primeiro herói vou ter quatro velho ai 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 velho tô porque todo jogo do pato é tão suado velho porque todo jogo do pato é assim velho é no quase é pra vocês né torcedores é pra vocês né torcida bom level 5 pode ser que que dê muito dano em cima dos Riflemen né mas eu tenho uma outra preocupação gigantesca é um Blood Mage do outro lado Blood Mage do outro lado vai ferrar com um rolê velho Tem um Hunter solo não sei se vale a pena puxar um segundo herói eu acho que não vale mais a pena o segundo herói velho já meio que perdeu o time tem que ir ao level 5 agora puxou o Naga ok precisa né precisa de de alguém pra dar suporte já passa né pingente de energia pra ela porque se tiver Blood Mage vai ser o grande foco a culpa é sua o pato quer dar emoção pra live foi mal chat foi mal foi mal foi mal resetou ele vai pra mana burn ok foi pra mana burn com o reset vai ter mais um ataque acho que ele vai ter que gastar o TP falta de Keltalas e vem é pra defender pra tentar fazer o máximo que ele pode pra tá voltando a pé não quer gastar o TP cara seria ai não travou aqui cara nada tá ajudando o pato meu irmão Tower Rush dentro da base abre posição de vulnerabilidade vai tirando mana vai tentando forçar com o máximo que dá indo pra cima dos primeiros mercenários acaba perdendo o Shredder aqui na backline o Banish tá salvando as unidades todas por aqui aqui tá um caos aqui tá uma zona não sei se vai dar bom velho o exército do pato tá completamente mal distribuído é um monte de arte um monte de direto sendo metralhada aqui a situação tá muito complicada velho e está complicada demais ele ainda tá conseguindo salvar os bonecos com o Banish na hora certa vai ter que forçar o TP reposicionar pega level 5 a estação é cruel tirar toda a mana tirou toda a mana por ali forçou a eclipse vai ter que comprar vida vai ter que comprar mana vai ter que comprar tudo e a base tá ruindo 4 com 27 de supply vai recuperando vida vai tentar o segundo assalto mas já virou um tower defense que é mais um tower offense em que o hawk dominando olha quanto boneco é elemental pra todo lado não tem como segurar direito se o pato segura é um milagre é um milagre na forma de warcrash 3 vai tentando forçar em cima de alguns bonecos toma Banish o demoranto é neutralizado o pato desiste da partida que o hawk ganha a série não foi hoje não foi hoje velho não foi hoje tristeza velho mas foi não quase o dia chat o cobre já tá poucas ideias o dia o caralho calma velho calma calma velho calma velho calmo calma 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 o hawk se classifica o starbuck também se classificou a primeira série de jogadores classificados para o mundial são então rap nossa que novidade hawk dice starbuck bonitinho né bonitinho um de cada raça passando aqui né tudo bonito tudo bonito tudo equilibrado como diria o Thanos tudo equilibrado porém pato vai ter que lutar em outra seletiva para tentar passar vai ter que experimentar outra seletiva que provavelmente vai ser amanhã né amanhã vamos ter mais uma seletiva todo mundo que não passou hoje pode tentar amanhã ainda tem mais três seletivas né eu vou ser três seletivas ao todo ainda que nós teremos sábado e domingo e na próxima semana sábado e domingo para concluir aí as seletivas abertas depois ainda vai ter a seletiva fechada tá bom então pato não passe mas ele pode tentar algum outro dia 20 20 20 20 21 22